Envolto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio a Tua santidade Aqui quero ficar Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim Mais do que Tu podes fazer Só quero a Ti Lamento por viver indiferente Lamento por não cantar de coração Leva-me ao primeiro amor Abro o meu coração Para Ti Lamento por viver só para mim mesmo Lamento por não ver que és meu sustento Leva-me ao primeiro amor Abro o meu coração Não vim atrás de bênçãos Não vim atrás de bênçãos Só quero a Ti Só quero a Ti Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada além de Ti Nada além deste eu só quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada além deste eu só quero a Ti Mais do que tu podes fazer Só quero a Ti 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 E nada mais E nada mais E nada mais Nada mais Nada além de Ti